Amigos do Maranhão, com muita alegria estou recebendo aqui na sede nacional do MDB o prefeito Braide, São Luís, a nossa capital, o Kleber Verde, nosso deputado federal, presidente do diretório local da capital e o nosso companheiro Ido Rocha. E depois de muita conversa, pensando o que é melhor para a nossa capital, para São Luís, reconhecendo no Braide um grande gestor público, um grande administrador que está melhorando a vida das pessoas que vivem na capital, o MDB define apoiar a reeleição do Braide. Parabéns, Kleber Verde, pela decisão, Ildo, a todos os parceiros do nosso MDB e eu tenho certeza, Braide, que você vai continuar essa gestão que é muito boa para o povo de São Luís. Obrigado, presidente Baleia Rossi, pela confiança, obrigado, deputado Kleber Verde, deputado Ildo Rocha. Tenha certeza que esse apoio do MDB é fundamental para que a gente possa melhorar a vida das pessoas em São Luís. Muito obrigado pela confiança, tenho certeza que o apoio será honrado. Maravilha. 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 A CIDADE NO BRASIL